Eu não posso falar, não posso falar, um dia vocês vão saber do que está acontecendo num país, do mundo, que o diabo já arvorou, sabe que arvorar né, levantar, o diabo já arvorou, o diabo já levantou uma oposição, se essa oposição andar irmãos, vai ser um grande desafio para a igreja de 27º dia. Porque quando foi descoberto, que esse país distribuiria esse livro, o negócio ferveu. O diabo, o diabo, não existe inferno, você sabe né, inferno, a palavra inferno é o lugar dos mortos, tá. Se eu morrer, já falei isso aqui, se eu estiver indo para casa, sofrendo um acidente, Deus me livre, por causa da minha esposa ou da minha filha, mas vai que dá um acidente, só eu morra, pode dizer assim, onde é que o pastor morreu, para onde que ele foi, pode dizer, o pastor foi para o inferno, pode falar. Porque todo mundo que morre vai para o inferno, o lugar dos mortos, tá. O Gêna, o Sheol é o inferno. Mas vamos usar a figura de linguagem só, então esse livro aqui já mexeu com o inferno, já mexeu com o demônio e o seu clã, que são bilhões de anjos maus. Não são milhões, na minha cabeça são bilhões. E o diabo, o diabo, irmãos, quando toca isso aqui, eu vou, me veio na cabeça o que aconteceu em Tubarão, aonde Deus me converteu, eu fui comportar. Num dia eu vendi 16 grandes conflitos numa favela. E a pessoa que foi me ensinar, um querido irmão, chamado Hermínio Unglauque, já falecido no Senhor, ele foi meu líder, me ensinou a vender livros. Ele estava com um prospecto, que é um mostruário, numa oficina mecânica. Com um prospecto, que é um mostruário, do antigo grande conflito. E havia então um, como é que fala aqueles negócios grandes e redondos, oh meu pai do céu, de óleo diesel, mas é grande. Tambor. Havia um tambor de, 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 de colocar o óleo velho, recolher o óleo velho, troca o óleo, óleo preto, de caminhão, de carro, jogava naquele tambor, não pode jogar na natureza. E mesmo naquela época, já recolhia o óleo para fazer vários usos. Usava-se, inclusive, no gado. Você pega o óleo preto, coloca lá um produto dentro, mexe, passa, os mosquitos não chegarem. Então, você, enfim, é outra coisa. Você passa um pouquinho de óleo, óleo queimado, que a gente fala com o negovon. Você faz uma mistura, passa no fio do lombo, do boi, da vaca, ou nos lugares que os pernes e os carrapatos estão. Então, a gente usava até para isso, o óleo queimado. E esse irmão estava com prospecto assim, ó. Agora o pastor vai fazer um movimento aqui, tá? Para você se assustar um pouco. Então, o pastor vai fazer um movimento. E estava o dono da mecânica assim. E estava um tambor, tambor de óleo queimado. E quando o irmão estava assim, irmãos, o pastor vai fazer um movimento. Por favor, não se escandalize, eu não sou fanático, tá? Ele estava assim, e o livro foi para dentro do tambor. O diabo deu um tapa. O livro não, prospecto. O diabo deu um tapa. Embaixo da mão do irmão. E o livro caiu dentro do tambor de óleo queimado. O livro não, o mostruário. Caiu dentro do tambor de óleo queimado. As fogueiras, irmãos, isso não é fanatismo, tá? Por favor. Mas as fogueiras vão se reacender, irmãos. Porque isso aqui mexe com o inferno. E a gente tem que ter o temor do Senhor. Tudo que o diabo não quer é que o grande conflito seja conhecido. A história de um final feliz. Dois